Estamos de volta com o palco E neste bloco você vai ouvir um pouco de ACDC com a banda de Ox, confere aí E aí, 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 aí Se me right off, this is it And your collective scream Out for all that I can get If you know that I mean A woman to the left, let me A woman to the right I got no gun, I got no nerve Don't miss, got no fight Cause I'm TNT, line of might TNT, I want to fight TNT, I want to load TNT, watch me slow TNT, I got no crime A woman to the man Public enemy number one Understand So look at her daughter Look at her wife Look in the back door I'll live me alive Two minutes back in town Now I'm the first one Cause I'm TNT, I'm dynamite TNT, I want to fight TNT, I want to load 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 D&D, out of power, D&D, out of power, D&D, out of power. Na verdade a gente começou a fazer esse tributo há pouco tempo atrás, a gente tinha algumas músicas do ACDC no repertório, aí de repente um bar colocou lá no cartaz, tributo ACDC com a banda de Ox, aí a gente falou, vamos tirar mais algumas músicas do ACDC, né? A gente sempre tocou, gostou de tocar ACDC, LED, Credence, que tem no repertório também, que o pessoal, que eles falam que dá mais certo com a minha voz, então a gente prefere tirar isso daí para poder... E também manter mais uma linha, para não ficar misturando muita coisa, então a gente toca ACDC, LED, Credence, mas a ideia do tributo nem foi nossa, partiu de um dono de bar que falou assim, vai ter tributo ACDC com banda de Ox, aí a gente entrou no meio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Música 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 Ah, cara, eu não acompanho muito o festival, assim, de grande porte, igual que trazem essas bandas Pra mim, a maioria das bandas que vem nesses festivais, assim, eu não conheço Alguns, igual o Black Sabbath e tal, eu conheço Mas vamos pular de Monsters of Rock pra Lollapalooza, por exemplo Eu não conheço ninguém que vai no Lollapalooza É um alemão se estranfadão que vai lá alguma vez ou outra Mas eu não acompanho muito, mas acho que tinha que ter mais festivalzinho pequeno Eu acho que é mais legal, assim, de acompanhar do que esse festivalzão que só traz artistas desconhecidos Pelo menos pra mim, que não agrega nada Música Um cara e cleta! Retro comuera de magaswest Chris Deve ser e ca Detro com você Você é um belo e de luz Isso isso fica lindo Eu muitas vezes com algo da Mas caíra Sem boas as muitas ervas Es doubles por terhas E não Industria Mas eu não diria Mas eu não estarei о que a gente olva tá em uma bola Mas I'm feliz Eu sou feliz O que é isso? 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 O que é isso?